Fala aí galera, Hayashi aqui hoje em dia pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3 e a minha primeira gameplay no mapa Zetsubo no Shima Novo mapa de zombies que chegou hoje junto com a DLC 2 de Black Ops 3, a DLC Eclipse E caras, essa vai ser a minha primeira jogatina ever no mapa Eu não fiz isso pro The Arsendraha, mas vou fazer isso agora pra esse mapa novo Eu não joguei nada desse mapa ainda, vai ser, juro pra vocês, é a minha primeira partida Inclusive eu não vi nada do mapa ainda, né? Já saíram alguns vídeos, eu tô começando a gravar esse vídeo, ó São 4 e 11 da madrugada agora, ok? E já tinham saído, já saíram alguns vídeos, né? Antes desse horário de gringos jogando no mapa e tal Mas eu juro pra vocês, eu não vi absolutamente nada Então eu vou conhecer o mapa aqui agora com vocês em primeira mão Provavelmente eu vou morrer bem cedo, não vou saber onde liga energia Não vou saber onde pega o Juggard Eu vou morrer muito provavelmente antes do round 8 Se bobear antes do round 5 Mas enfim, o que importa é a gente jogar Agora a gente tem aqui a intro Infelizmente o meu game tá em inglês aqui no Play 4 Mas enfim, vou deixar vocês acompanharem O que é isso? O que você fez isso? O que você fez isso? Come on! Não, não, não! Eu estava perto. Sim! Um pouco mais perto! Nós devemos ir agora! Bom, essa é a mesma intro que a gente já viu, né? Detalhe que agora tem as legendas, inclusive, para as falas em japonês, ok? Que no trailer inicial, que a Treyarchivelo não tinha. E olha só, nós spawnamos aqui, na ilha já, meu amigo, cheio de trovões e etc. E eu já spawnei Kutaku, inclusive. Olha a easter egg aqui já. Você quer easter egg, vagabundo? Como eu falei, não sei nada a respeito, mas logo mais saem vídeos já no canal para vocês, né? Comigo já saem. É provável que na hora que esse vídeo estiver saindo para vocês eu já vou estar sabendo muito mais sobre o mapa do que eu sei agora. Na verdade, agora eu não sei absolutamente nada. Eu juro para vocês, eu não vi nenhuma gameplay. Nenhuma, nenhuma, nenhuma gameplay. Eu me segurei e falei, velho, dessa vez eu vou fazer diferente. Vou tentar jogar. Ih, olha lá. Ele já dropou aquela primeira baguizete, velho. Até agora eu não sei o que isso faz. Como é que isso chama? Bucket. Ih, olha lá. Tem um, tá vendo? Bucket é balde, né? No caso. Ó. Tem três espaços ali para pegar desses ovos. Ó, peguei mais um. Bom, isso aí deve ser para fazer alguma coisa no mapa, obviamente, né? Não sei exatamente o que. O que que é isso aqui? Aparentemente isso não é nada. Ali tem mais uns enfeitezinhos. Isso aqui é tudo para Crider Bliss, Crider Bliss. Algumas coisas aqui escritas. Ó, máquina de chiclete, daoríssima. Pois é, ó. O mapa parece que tá bem bonito, tá bem ambientado, eu diria, né? Mas a gente não podia esperar nada muito diferente de um mapa de zombies da Treyarch, né, cara? Eles sempre capricham muito nesse sentido. Vamos ver até onde eu vou aguentar. Olha isso aqui. Ah, aqui ó. Isso é um item. Ó, já tem o Bucket. Já tem o Bucket 2. Ó, o que que isso faz, mano? Para que diabos isso serve? Bom, a gente tem a Shiva ali. E ali a gente tem uma arma de bosta. Eu vou abrir para cá, velho. Vamos ver se a gente acha... Nossa, esse som daoríssimo. Vamos ver se a gente acha uma arma decente por aqui. Tem a KRM... É, eu não vou achar uma arma... Ultra decente assim tão de cara, né, Hayashi? Olha, um drop aqui, mano. Bom, o zumbi já tá vindo aqui, veloz e curioso. Opa, isso tá aqui, valeu, obrigado. Já vai me dar um help, que eu consigo fazer um dos pontozinhos. Opa, olha só, Plant Seed tá falando aqui. É plantar uma semente. Ah, ó, isso aí são sementes. Entendi. Será que vai nascer aquela planta carnívora? Water Plant? Eu tô regando o bagulho. E agora? Isso gastou meu balde? Não. Quer dizer, o balde tá ali... Ah, agora o balde tá sem um líquido dentro. Não sei se vocês viram que eu tinha pego o balde e ele tava meio que com um líquido dentro. Obviamente era água, pelo visto, né? Ou algo do gênero. Ah, olha a planta nascendo aqui, ó. Hum, interessante. Eu vi muitos de vocês comentando que provavelmente essa planta, né, vai ser algo que a gente vai ter que alimentar conforme o round for rolando. Bom, vou abrir essa aqui de mil. Pra cá já deve ter alguma... Ó, posso plantar um seed aqui também. Vamos plantar também, foda-se. Aqui já deve ter alguma arma decente. Não é possível que não vá ter. Caralho, olha eu caindo no round 3, gente. Me dá uma arma. Por favor. Mano, é muito da hora começar jogando sem saber nada, tipo... Mano, eu não sei... Opa! Achei já um teddy bear aqui, que não era um teddy bear. Parecia mais um bonequinho de voodoo. Mas tudo bem. Ai meu Deus, e aqui? Será que eu tô indo por um caminho sem volta? Não. Não ainda. Acabou. Ah, caralho. Caralho, eu preciso de arma, gente. Vou ter que comprar aquelas armas lixo lá do começo. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Espero não ter passado por... Será que aqui em cima tem? Tô com medo de subir aqui e não ter como descer. Não tinha mesmo. Ainda bem que eu consegui descer rápido. Os zumbis tão lentos ainda. Bom, foda-se. Eu vou comprar... Eu vou comprar uma arma do começo aqui. Não vou nem pegar a KRM, mano. Vou pegar a Shiva mesmo. Só pra gente conseguir fazer uns pontinhos. Dar aquela farmada. E conseguir progredir um pouco mais no mapa. Cadê a planta? Ela ainda tá... Como é que será que ela cresce? Será que é por tempo ou é por round? Ó, matei um zumbi perto dela. Será que eu tenho que alimentar ela? Com zumbi? Acho que não. Pelo menos não ainda. Tô matando aqui perto. Não tá acontecendo nada. Bom, provavelmente então vou ter que procurar por... Opa! Ai, caralho. Vou ter que procurar por mais baldes. Pra gente conseguir mais água, né? Porque eu plantei outra semente aqui. Pelo visto elas não são tão raras de dropar, né? Porque... Bom, eu plantei a outra semente lá. Onde que foi? Foi aqui, não. Onde foi? Ah, tinha sido aqui, né? Só que, né? Falta... Regar ela. Pra ela poder crescer e... Isso aqui é o que? Eita! Me fodeu esse ácido, mano. E agora? Bom, passei aqui e não deu nada. Nossa, como é que esse mapa é escuro, velho? Bom, pra lá é 1250 pra abrir. Esse mapa realmente é bem mais sombrio do que os mapas que a gente tá acostumado aqui do BO3. O que que é isso? Ah, um balde! Não consigo pegar. Não consigo pegar esse balde, gente. Será que eu tenho que vir de cima? Mas nem sei se dá pra vir de cima ali. Ah, não consigo pegar esse balde aqui. Mas esse aqui é igualzinho ao que tinha lá antes. O que tinha lá no spawn. Bom, beleza. Tranquilo. Ó, aqui tem... Nada. Sei lá, se isso é alguma coisa ou não. Os zumbis devem estar meio perdidos por aí, porque eles não chegam em mim nunca. Vou dar mais uma explorada enquanto isso. Aqui em cima eu posso abrir. Custa milzão. Ó, tem um balde ali, velho. Aqui eu tenho que ligar energia primeiro. Bom, vou abrir aqui. Foda-se. Mais uma máquina de chiclete. Nossa, o mapa realmente é bem escuro, gente. Ué, eu não consigo pegar esse balde. Por que será que eu não consigo pegar os baldes mais? E isso aqui? Generators need irradiated water. WTF, velho. WTF, velho. Nossa senhora, é muito ruim você não conhecer nada, gente. Bom, pelo menos o mapa é super detalhado, como vocês podem ver. Pelo menos nesse a gente tá conseguindo observar um pouco do mapa. Bom, cadê o zumbi final pra gente passar um pouco de round aqui? Eu tenho que ver qual é que é daquela planta lá. Mano, o zumbi final se perdeu do universo, velho. Olha, e essas paradinhas aqui, mano, que eu tô conseguindo destruir. O que será que se faz, hein? Opa! Tear of webs. Ah, olha só, liberei um perk. Será que... Nossa, será que os perks desse mapa são tudo randômicos, gente? Ô, meu Deus. Ah, olha só, alimentei aqui o balde. Fill bucket com water. Olha só, vamos lá regar, vamos regar a planta. Tem uma aqui. Mas vamos ver se dá pra regar mais a outra, porque a outra não cresceu. De repente eu tenho que regar ela mais ainda. É isso mesmo. Caralho, que louco, velho. Fazer um rebuild aqui. Tá, mas ela não tá crescendo. Bom, vamos lá regar a outra enquanto isso. Water plant. Acho que ela não cresce de primeira. Eu tenho que ir matando zumbis ou passando uns rounds pra ela crescer. Bom, vamos matar esse zumbi e vamos ver o que acontece. Ah lá, ela evolui. A outra deve ter evoluído ali também. Ó, já tá maiorzinha. Dá pra regar mais um pouco. Acho que cada regada leva um round pra planta florescer. Acho que a próxima ela já deve, né, ficar carnívora de verdade. Já tá ficando grandinha. Eita. Ah, tá. Fez um barulho diferente. Mano, quando vier o round das aranhas eu tô fudido, viado. Eu tô com medo desse round das aranhas, mano. É isso que eu tô com medo. Bom, eu preciso agora também descobrir... Eu preciso agora também descobrir onde que eu faço pra ligar energia. Onde que eu vou pra ligar energia? Eu nem sei como é que liga energia nesse mapa. Se é só... Achar o bagulho e ligar energia normalmente, né. Vai saber. A Treyarch adora... Fazer umas paradas diferentes com a energia de vez em quando. Ó, essa área de spawn aqui é boa. Aqui eu posso dar fill bucket. Será que aqui eu nado já, gente? Ih, aqui eu nado já. Olha que beleza. Eita porra, tem spawn na água. Eita porra, vou morrer. Foge Hayashi. Foge Hayashi que já tá ficando tensíssimo. Já tô ouvindo zombi atrás de mim. Nossa senhora. Olha o Hayashi morrendo no round 4, minha gente. Olha o Hayashi morrendo no round 4, minha gente. Vamos dar uma... Caralho, essa chiva é muito ruim nos zombis, cara. Ó, dropou outro. Outra semente. Carpenterzinho. Aqui eu pulo? Não pulo. Puta que pariu. Por que que faz uns bagulho desses se o cara não consegue pular esses bagulho, mano? Pelo menos tô upando minha chivona da massa. Vou deixar uns dois zumbis desse round também. Eu tô quase sem munição da chiva, beleza. Acho que estão nos dois últimos. Eu vou lá pegar mais água. Será que eu fico pegando água infinitamente lá, mano? Então isso é uma parada que tem que ser feita já nos começos das partidas, provavelmente, né? Essas plantas pra alguma coisa elas vão servir, tá ligado? Eu tô sem água de novo. Vamos lá pegar mais água. Sei lá porque que eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo, entendeu? Então em alguma coisa vai dar isso lá no futuro. E o bucket. Exatamente. Ele falou mais uma vez o grande elemento 115, né? Olha! Trial complete! Water 5 Plants. Completei alguma coisa, gente. Completei alguma coisa ali. Nossa, esse tipo de mensagem é novo. Parecia que eu tinha completado uma challenge dos zombies, tá ligado? Bom. Eu vou matar o zumbi perto dessa coisa, mas eu preciso de uma arma nova. Onde era a HVK, mano? Eu vou lá pegar aquela HVK lá, na moral. O Quick Revive dá pra comprar, então vamos comprar. O Quick Revive não precisa de energia no solo, né, véi? Então vamos pegar ele. E aqui eu tenho HVK, se eu não me engano, exatamente. Vamos garantir isso pelo menos, gente. Que aí eu fico tranquilo. Isso aqui dentro tinha um balde, não tinha? Eu queria ver qual é que é a do balde lá, véi. Onde que era aquele balde que tava? Era aqui dentro? Eu não lembro mais. Já vi dois baldes. Generators need more radiated water. Ah, era aqui o balde, ó. Eu ainda não posso pegar. É, talvez... Bom, eu não sei porque que tem vários baldes, se eu só posso pegar um. Mas, enfim. Pode acontecer de que... De que... Sei lá, eu tenho que trocar. Nossa, olha a CUDA aqui, velho. Ah, eu sabia que ia ter uma CUDA, uma VMP ou uma Vespera em algum lugar, tá ligado? Bom, vamos lá na... Eu vou lá pra outra planta. Eu quero ver o que que vai acontecer com ela. Pô, se bem que o zumbi tá lento. Deixa eu matar um. Que aí o outro vai correr. Isso. Não tá correndo, tio? Ah, tá mais ou menos. Eu quero ver essa outra planta evoluindo. E aquelas paradas ali. Não, aquelas ali não explode, não. Porque tiveram aquelas paradinhas que eu atirei lá que explodiram, né? E... Que me deram dano, inclusive. Mas esses aqui... Ó, tipo essa aqui, ó. Ó, matei um zumbi perto. Vamos ver o que acontece. Matei um zumbi perto não, né? Estourei com um zumbi perto. Ele tá meio fodido ali. Mas não morreu, não. Bom, virei o round. Não virei o round. Tem mais ainda? Sério que tem mais zumbi? Ah. Vem em mim, garoto. Vem em mim. Bom, gente. Esse começo tá bem lento, né? Porque a gente tá conhecendo o mapa. Tô aprendendo. Ó. Eita, vagabundo. Agora o bagulho ficou sério. E aí, eu posso chegar perto? Harvest. Ah. Me deu um drop. É sério que é só pra isso? Onde tem caixa? Fudeu. Pô, vou perder o... Nossa, a caixa tá muito longe. Ah, vai tomar no cu. Ah, gente. Perdi o seio. Pô, achando que era uma coisa importante, tá ligado? Uma... Alguma coisa relacionada, sei lá, a energia. Talvez até tenha relação, mas... Pelo visto, não é só pra me dar um drop. Sei lá. Tô achando que regar as plantas ia ser algo legal. Deixa eu, inclusive, botar água nessa aqui pra essa aqui florescer também. Opa. Bom, vamos fazer uns pontos desse round. Pra gente tentar abrir um pouco mais do mapa durante esse finalzinho de round aqui. Pra eu ver se eu acho energia e se eu exploro um pouco mais do mapa. Porque até agora tá difícil. O mapa, como vocês podem ver, caras, é bem escuro, né? Ele é bem esverdeado, claro, né? Se passa numa... Numa ilha. Então tem muita... Muito mato, muita planta, muita coisa. Mas ele é... Ele é bem dark, né? Ele é bem... Sem cor. Ele não é tão coloridão. Isso é interessante. Dá uma... Dinâmica diferente pro mapa, eu acho, né? Bem que eles tinham falado que... Esse mapa parecia ser um mapa bem mais... Assustador do que o que a gente tá acostumado dentro dos zombies. Isso que ainda nem vieram as malditas das aranhas, né, gente? Quando vier as aranhas, fudeu. E eu abri pra lá, né? Vai saber se a energia não era pra cá, né, gente? Ah, esse é o último? Não. Vamos abrir pra cá? Vamos abrir pra cá, então. Foda-se. Vamos abrir pra cá. Olha só. Uma nova área. Até grande, hein, mano? Outra paradinha dessas. Paradinha pra quê, mano? Será que isso aí é só pra... Porque eu acho que teve uma lá, ó. Vamos plantar uma semente aqui. Que eu acho que teve uma que eu... Que eu atirei lá, que eu explodi. E ela já tava lá de volta. Ou seja, acho que elas renascem essas paradinhas aí que eu explodo. Aqui são mais mil. Aqui não tem nada. Mais escuridão. Mais paradinha pra atirar. E aqui acho que eu dei a volta no mapa, né? No mapa não, né? Onde eu acabei de abrir. Tô com três mil. Vai, vamos abrir aqui. Eu ainda não vi nenhuma indicação de onde pode ser a energia. Ah, ó. Aqui é aquela casa que a gente vê na artwork do... Do mapa, eu acho. Só que eu tô de um lado diferente dela aqui. Zumbi renascendo aqui. Ai, meu Deus. Vamos abrir, vai. Vamos abrindo, gente. Foda-se. Eu não sei mesmo pra onde eu tô indo. Ó, M8 aqui. Aqui tem outro daqueles bagulhos. Outro balde. Outra máquina de chiclete. O zumbi pegando fogo ali. Matar esse aqui que tá mais rapidinho. Pegar uma outra semente. Ó, pra cá tá aberto também. Aqui é um mapa do mapa, entendeu? Olha só. Calma aí que parece ter informações interessantes. Ó, Generator. Você está aqui. Gerador aqui. Outro gerador aqui. Bunker. Geradores. Caralho. Foda entender esse mapa, né, mano? Pô, sem ter jogado é muito difícil entender o mapa. Olha ali os aviões passando ali, vagabundo. Olha a guerra de avião ali, vagabundo. Tá tentando matar o avião, coitado. Ih, matou! Matou o avião. Que muito louco, velho. Que muito louco isso. Pena que eu perdi. Opa. Ah, tá. Aqui é pra plantar mais uma semente. Bom, gente. Ok. Deu uma explorada pra cá já também. Aqui vai pra onde? Aqui eu volto? Da onde eu vim? Não lembro mais. É, aqui eu voltei. Tem que pegar mais água pra regar essas plantas aí, mano. Eu tô achando que essa porra é só pra me dar drop mesmo. Não é tão útil assim. O que que deu de mensagem aqui? Ah, mais um plant seed aqui. Meu Deus do céu. Mas é muito lugar pra plantar semente, gente. Aqui já não dá mais pra fazer nada, né? Aqui eu abro que se fosse 150. Vamos abrir também. Vamos abrir também. Vamos explorar a porra toda. Vamos me abrindo que uma hora a gente achou alguma coisa. Além desse monte de plant seed aqui, ó. Ó, aqui tem a trap do avião. Que não é mais um avião, né? Só a hélice mesmo que tá aí. Tem uma vesper ali. Aqui deve ser pra ligar a trap. Spawn de caixa. Aqui na verdade é a faro, né? Vesper porra nenhuma. Ó, outro baguizinho de easter egg. Opa, peguei uma parte. Peguei uma parte de alguma coisa aqui. Sabe-se lá Deus do que. É da Gas Mask. Olha só, máscara de gás. Deve ser pra ficar imune a esses gases aí que... Que rolam na parede. Bom, pra cá é isso. Acho que não dá pra eu comprar nada ali. Bom, vamos passar mais um round que eu já tô... Eu tô explorando demais, né, gente? Quem quiser... Quem veio pra ver eu matando zumbi deve estar um pouco decepcionado. Mas é que, né? A minha primeira partida, gente. Você tem que entender que eu tô explorando. Tô conhecendo o mapa pela primeira vez com vocês. E tô tomando muito cuidado pra eu não cair tão cedo, né, velho? Mas... Por mais que já tenha passado um bom tempo, ainda é cedo. Porque, né? Eu tô passando os rounds bem devagar. E eu tô com muito medo do round de aranha. Ó, aqui já terminou. Ai, me deu uma arma. Nossa, me deu uma Minowar. Que delícia. Ah, então não é só drop não, vagabundo. Ah, interessante. Menos mal. Agora tá começando a valer a pena essas plantas aí. Agora começou a valer a pena. Ganhei uma arma Interest. Show de boela. Vou até plantar outra semente aqui. Eu tenho que ir lá. Eu já plantei semente pra caralho. Mas aguar que é bom eu não tô fazendo, né, gente? Tem que ir lá buscar mais água. Ah, Minowar é uma delícia. Minowar é uma maravilha. Vamos lá buscar mais água. Será que lá é o único lugar que tem água nessa porra, mano? Água coletável, né? Opa, vamos pegar outra semente aqui. Eu queria saber quantas pessoas assistindo esse vídeo já pensaram na música Semente, 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 semente. Todas as vezes que eu falei semente, entendeu? E se você não tinha pensado, agora obviamente eu já botei a música na sua cabeça. Então me desculpe, meu amigo, mas... É a vida. E vamos lá então alimentar a semente, 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 semente. As sementes. As sementes do mapa novo. Eu não sei se é só isso que serve. Entendeu? Como é que eu sou bom de fazer música ao vivo, gente? Era aqui? Não, aqui já foi. Ah não, mas aqui... Aqui não tinha ido já? Ah, eu posso plantar mais seeds. Nossa, então esse mapa é uma fabricação de drops impressionante, né, velho? Porque aquela ali é onde eu já tinha feito. E ele deixou eu plantar outra semente lá. Eu achei que uma vez que você já fez ali, você não pode fazer mais lugar nenhum. E eu não explorei aqui a água, né, velho? Vamos dar uma olhada aqui se dá pra nadar mais fundo por aqui. Vai que tem uma peste escondida aqui em algum lugar. Não, aqui é raso. Não dá pra nadar... É, até dá pra nadar aqui, mas... É, não tem nada, não tem nada. É só pra... Assim que você entrar no mapa, você já poder nadar e ver a feature nova do jogo, do mapa, entendeu? Tá, vamos dar uma avançada aqui. Eu vou matar esse zumbi aqui. Já tô com 3 e 500 pontos. Dá pra gente começar a abrir alguns lugares novos. Pra cá, principalmente... Eu acho que ficaram umas portas a serem abertas ainda. Eu preciso encontrar a maldita energia, gente. Inclusive, eu tenho que encontrar mais perks. Eu só encontrei o Speed Cola até agora. Aqui abre, não abre? Abre. 1250, ó. É pra cá que nós vai. É pra cá que nós vai. VMP ali... Ó essa porra fazendo barulho de coração, mano. Zumbi correndo... Pô, zumbi correndo vai me atazanar a vida. Deixa eu tentar fazer um crawler. Ó, aqui tem cara de energia, hein. Já tem outro Plant Seed ali. Fiz crawlerzão da massa, fiz crawlerzão da massa. Isso aqui é o quê? Não é nada. Mas ó, isso aqui já tem um símbolo de energia. Opa, não. Plant Seed aqui. Ah, beleza. Tem que ligar a energia pra entrar aqui. Saquei. Ó a boi knife. Porra, e agora? Pra cá é quanto? Vambora, vamos abrir também. Nossa, faz um barulho... Chato quando abre essas portas nesse mapa, mano. Ali sim tá a Vesper. Ué, eu tô sentindo que eu já passei por aqui. Ah, aqui eu já conectei mapa, ó. Aqui eu já conectei mapa. Porra, já perdi meu tempo, tá ligado? E minha grana, ó. Pelo menos aqui tem um bagulhozinho. Vai, me dá alguma coisa da hora. Ah, beleza. É, mano. Isso aqui é tipo o que tem já no Shadows of Evil. Só que né, um pouquinho mais difícil de fazer, né? Porque... Você tem que ficar regando e plantando e... Entendeu? Você tem que cultivar basicamente o drop ou a arma que você vai ganhar. No Shadows of Evil é só você esperar o tempo passar que ele faz sozinho por você, entendeu? Ó, pra cá eu posso abrir também. É quanto? Mil. Foda-se. Vai toda a minha grana embora. Vamos abrir. Vamos abrir. Porque o que tem que fazer, tem que fazer, entendeu? O que tem que fazer, tem que ser feito. Fill Bucket. Ó, achei outra área pra Fill Bucket. Ótimo. O que eu só não acho é energia, vagabundo. Já achei Teddy Bear, ó. Água pra caralho. Ô, cacete. Acho que essas porra é mais pra trollar do que pra qualquer outra coisa, mano. Ó, aqui é a agona da massa. Tem uns tubos aqui que tem que ligar a energia. Agora esse zumbi correndo na água e eu tendo que nadar, né, velho? E o boss, velho? Esse mapa tem boss... Ih, vagabundo. Ih, não entro aqui, não. Tô aqui em round. Tô round 7. Boss geralmente vem nos rounds 8, né? Eita, fudeu. Fudeu, vagabundo. Fudeu que é o round da aranha. Ah, meu Deus. É o round da aranha. Já tô vendo aranha. Pra caralho. Caralho, elas atacam de longe, vagabundo. Elas atacam de longe, eu vou morrer nesse round eu tô sentindo. Meu Deus, eu vou morrer nesse round eu tô sentindo. Meu Deus, eu vou morrer nesse round eu tô sentindo. Pelo menos elas não são tão grandes que nem eu achei que elas eram. Mano, como se já não fosse assustador o suficiente e ainda tem uma sirene tocando de fundo. Ah, elas são menores do que eu imaginava. É, elas são round dogs desse mapa. E elas são menores do que eu imaginava, pra ser bem sincero. Eu achei que elas seriam maiores. E aqui, mano, que porra é essa aqui? Tem umas áreas muito suspeitas nesse mapa aqui, mano. E eu já tô, vocês estão ligados que eu já tô perdido, né, véi? Eu já tô, tipo, completamente não faço ideia pra onde eu fui, pra onde eu vou, aonde eu tava. Vamos só tentar sobreviver nessa vida e continuar nossa busca, nossa saga pela energia. Ainda também não encontrei nenhuma área muito, muito nítida pra eu fazer um círculo. Aqui talvez não, aqui não dá não. Bem apertado demais. Se bem que eu posso dar todo um círculo em volta dessa pedra aqui. Olha, elas trancaram uma passagem aqui, viado. Olha, que filhas da puta, mano. Elas fecham passagem. Que sacanagem, ó. Aqui é uma boa área de círculo. Já achei uma área de círculo no mapa, já. Já achei uma área de círculo no mapa. Tá tranquilo, tá favorável. Só é meio escura, né, mano? Mas nesse mapa tudo é escuro, então não pode reclamar muito. Tá tranquilo, vamos fazer uns pontos aqui. Com a HV... Opa, opa, a Hayashi não faz merdinha, dá a volta. Show de goela, show de goela. Agora mete headshot em todo mundo nessa porra. Dropou ali umas coisas, muitas coisas, na verdade. Tem semente, 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 semente. E acho que esse é o último zumbi. Bom, não veio o maldito do boss ainda, gente. Ainda bem, né? Se for seguir o The Ars and Flames, ele vai vir em round 12, mas... Eu tô achando que ele vai vir lá pro round 10, mais ou menos. Tá, eu preciso prender onde liga energia, gente. Olha, aqui eu não tinha vindo ainda. Ou já tinha. Opa, tem outro teddy bear por aqui. Aqui, achei outro bonequinho de voodoo. Ah, beleza. Me prendi nessa porra. Deixa eu tentar fazer um crawler de novo. Ah, não consegui. Não consegui, beleza. Porra, tinha uma escada ali, eu queria descer nela pra ver o que acontece. Ou pra onde eu vou. Aqui eu ainda não posso fazer nada. Ih, já posso. Turn on the power. Será que isso foi a semente, semente, semente? Ué, mas tem mais de um. Então será que é energia por setor? Bom, liguei energia. Interessante, interessante. Ó, tem uma mesa aqui. Ué, mas eu não fiz nada demais pra conseguir botar o bagulho ali. Falava que precisava de mais água irradiada, ou uma coisa assim. Será que é simplesmente ficar plantando as sementes, 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 sementes? Se não mente, fala a verdade. Eu acho que é isso, gente. Bom, então vamos continuar plantando semente, 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 semente. Se não mente, fala a verdade. Só preciso achar, mas isso não é muito problema, porque, né? Tinham vários por aí. Eu só preciso realmente me localizar na vida. Ó, já liguei. Ah, aqui ó, são duas energias mesmo. Aquele lá deve ser o gerador 1 e o outro é o gerador 2, né? Que a gente viu no mapa. Óbvio. Bom, a gente tem que ligar o gerador 2 então. Vamos ver se de repente ele já tá ligável também, vai saber. Eu só preciso lembrar onde ele era. Onde eu tô? Ah, acho que era aqui em cima, ó. Acho que era aqui em cima. Era aqui em cima. Generator needs irradiated water. Ok, então a gente vai precisar fazer mais semente, 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 semente. Sinalmente falha a verdade. Eu só preciso encontrar. Encontrar. Mais delas. Será que é daqui e dá pra eu fazer de novo? Ó, já dá pra eu fazer de novo aqui. Só preciso lá pegar uma aguinha. Vamos lá pegar a aguinha. E vamos... Plantar a semente. Quer dizer, vamos regar a semente. Ok. Olha ali no fundão, mano. Ali no fundão tem uma... Área com umas teias aqui, ó. Mas não dá pra eu passar, pelo visto. E eu ainda não achei nenhum outro perk, gente. Talvez eu já tenha passado por algum e eu não tenha notado, né? Porque vocês estão ligados como é que é aqui o negócio. Vai, vamos matar o zumbizão da massa. Vamos plantar semente, 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 semente. Ih! Já nasceu sozinha, nem preciso... Ih! Ah, ela floresce sozinha aqui, mano. Pô, que easy. Onde eu já plantei uma vez ela floresce sozinha, pelo visto. Bom, acho que tem uma pra cá que eu não plantei nenhuma vez ainda aqui, ó. Aqui tem uma. Plantei. Reguei. Vambora. Aqui eu acho que eu tenho que ficar regando. Essa é a parada. Tem que irradiar água pela vida, entendeu? Tá, só tem que tomar cuidado que agora eu me meti num lugar aqui que eu... Não tô muito ligado como é que funciona os paranauê. Ah, ó. Aqui eu desço, ó. Só não subo. Descer eu desço. Bom. Vamos na cautela. Tô sentindo que um desses corações aí, laranjas, que ficam na parede ainda vão me foder, velho. Vou passar do lado de um, ele vai me deixar lento e isso vai fazer o zumbi me matar. Ainda bem que eu tô de quick revive pelo menos, né, gente. Se eu cair ainda tenho uma segunda chance. Ó, ó. Tipo agora. Tá ligado? Tipo agora. Ó, não fica preocupado com o respawn na sua bunda. Aí dá nisso, Hayashi. Fica atirando de costas igual um retardado alado. Aí dá nisso, Hayashi. Onde que ficava o quick revive mesmo? Ó, aqui já tem outro harvest aqui, vagabundo. R6. Caralho, cadê o quick revive, velho? Não era por aqui? Calma, pra cá é onde eu abri. Pra cá eu abri também. Caralho, esqueci onde que o quick revive, velho. Mas é aqui no começo. Tem algum lugar por aqui. Dá uma eliminada no round e eu procuro com mais calma. Mas já tá ficando tensinho já, velho. Por isso que eu tenho que achar o jugger. Pegamos mais uma semente, 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 semente. Finalmente falha a verdade. Morre aí, meu amigo, ó. Double points, beleza. Tá valendo. Cadê a porra do quick revive, velho? Mano, era por aqui, viado. Será que ele troca de lugar, mano? Caralho, eu podia jurar que ele era tipo por aqui, assim. Ou eu tô viajando demais ou ele mudou de lugar. Ou ele sumiu, sei lá. Ui, olha. Quase que eu tomo... Um triple tapa aí que tomo no cu. Bom, vamos ver se a gente já... Consegue ligar aquele outro gerador. Mas provavelmente ainda não. Eu devo ter que regar um pouco mais as paradas. Vamos subir aqui. Ah, é aqui o quick revive. Aqui, ó. Molou de lugar ou caralho. Eu quis que... Quer dizer, não sei também. Não me lembro dele estar exatamente ali. Bom, ganhei um... Um liquid divino, isso que importa. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Mas eu duvido que já... Que já esse já possa, já. Ainda não. Preciso de mais água. E radiada por aí. Aqui pra trás tem algum bagulho, mano. Alguma semente, semente, semente. Sinalmente falha a verdade. Parece que não. Parece que não. Não. Bom, o que que eu tenho que fazer agora? Eu não lembro nem mais onde que eu liberei o speedcola, tá ligado? Pra eu testar se já dá pra comprar ele ou se precisa ligar as duas energias. Ah, se é horrível você tá perdido no mapa, gente. Enfim. Eu vou matar. E vou passar mais um round. Mas eu tô com muito medo desse round 10 agora, vem o boss. Eu tô assim com bastante medo mesmo, gente. Vou pegar essa planta aqui mais uma vez. Ó, round 10. Até agora aparentemente nenhum barulho diferente, né? Porque geralmente quando vem boss tem um barulho diferente. Ai, fudeu. Nossa, passei. É, talvez ele fique pro round 12 mesmo, tá ligado? O que seria ótimo. Porque me dá mais tempo pra eu conseguir achar alguma coisa. Eu vou me direcionar pra cá. Porque acho que é pra cá que eu tava fazendo círculo aquela hora lá. E aquela área de círculo é boa. Eu só não me lembro. Ó o double tap aqui. Must turn on the power first. Fudeu. Tá tudo fechado. Ih, abri. Nossa, achei a área da Wonder Weapon. Que eu nem sei se é da Wonder Weapon ou não, mas eu acho que é. Caralho, eu tô realmente perdido. Achei que eu tava indo pra um lugar e eu fui parar em um lugar completamente novo. Bom, aqui dá pra fazer um círculo maroto também, gente. Bem maroto. Eita! 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 Vagabundo! Vagabundo! Foi-se mais um quick revive, hein? Ah, deixa eu limpar a área aqui, gente. Foda-se. Eita, vagabundo! Round 10 já sem jugger no mapa novo tá foda. Eita! Nossa, aqui eu caio. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. E acho que eu cheguei na área do círculo. Cheguei na área do círculo. Cheguei na área do círculo. Vamos usar a menuar que é mais forte. Nossa senhora, eu preciso... Ah, eu morri. Ah, morri, 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 morri. Morri. Morri! Eu morri! Morri! Pois é, gente. Morri. Round 10. Round 10. Tá valendo. Eu achei que eu não gostei de chegar tão longe. Eu, infelizmente, não consegui terminar de ligar a energia, mas eu acho que eu já meio que aprendi como é que faz, né? Entre aspas. Ok. E não deu pra explorar o mapa inteiro. Eu abri várias portas, mas eu tava muito perdido. Deu pra gente ver o round de aranha, não vimos o boss. Infelizmente. Mas foi só uma tentativa aqui. Foi só uma brincadeira. Só pra eu gravar, realmente, deixar registrado a minha primeira gameplay nesse mapa. Obviamente, eu já vou estar sabendo bem mais do mapa aí nos próximos dias. E vou estar trazendo vídeos pra vocês, enfim, com dicas, ensinando a fazer as paradas todas assim que eu for aprendendo também. Beleza? Então, fiquem ligados aí no canal. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo de Zetsubunoshima. Comentem abaixo o que vocês estão achando do mapa até aqui. Qual foi a primeira impressão de vocês vendo aqui eu jogar. E no mais é isso. Fiquem ligados também que vai ter muito vídeo de multiplayer, obviamente. Então, é isso. Se você curtiu, deixe seu like. E, se possível, o seu favorito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até ao mais.